No Por Trás das Câmeras de hoje, nós vamos ver como foi feita a batalha épica do final do filme do Vingadores Ultima. Fala, galerinha do Comentário Nerd. Beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique. E hoje vamos dar continuidade à nossa série de vídeo dos bastidores de Vingadores Ultima. Então hoje vamos ver o making-of da batalha final do filme, uma das cenas mais marcantes dos últimos anos do cinema. Mas antes de mostrar pra vocês esses bastidores, eu queria pedir pra você esmagar o like e se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito e seguir as nossas redes sociais. Mais uma vez o canal da Marvel Entertainment postou um making-of do filme do Vingadores Ultimato. Dessa vez a cena escolhida foi a batalha final épica do filme, onde vemos o exército dos heróis enfrentando o exército do Thanos. No vídeo nós temos a volta do apresentador Ryan Penagos e do especialista em efeitos visuais da Marvel, Dan DeLiu. No vídeo, Dan compartilhou experiências de como foi produzir uma das cenas mais épicas dos últimos anos nos cinemas. Vale lembrar que o vídeo completo, se você quiser ver, está na descrição aqui do vídeo, o link pra ele lá do canal da Marvel. Primeiramente, vamos conhecer como foi feito o antes da batalha, que é o momento da chegada do exército dos heróis e do exército do Thanos. Obviamente que as cenas todas foram rodadas nos clássicos estúdios gigantes de Chroma Key, onde depois, na pós-produção, o pessoal do VFX introduzem os cenários de batalha. Um ponto legal é vermos que a cena em plano aberto de todos os exércitos dos heróis chegando, tudo foi feito em computação gráfica, ou seja, ninguém estava ali na cena. Mais uma vez, vemos o trabalho espetacular que a equipe de efeitos visuais que o Dan DeLiu comanda está produzindo pra gente. Outro ponto legal é de vermos como são feitas as aberturas dos portais do Doutor Estranho, onde vemos aqueles clássicos portais que ele abre para que os exércitos cheguem. Outra chegada interessante é a dos Asgardianos, onde vemos o visual espetacular dos soldados e a Valkyria montada em uma estrutura que, na pós-produção, se torna um Pegasus. Note que a estrutura é comandada por dois homens cobertos pela roupa de Chroma. Outra cena muito marcante do filme foi o momento em que o Capitão América grita Avante Vingadores e todos os heróis partem para o confronto. Nessa cena, vemos que muitos dos heróis estão lá e vão para o combate mesmo. Porém, o exército do Thanos não é basicamente assim. Na verdade, não tem ninguém do exército do Thanos. Apenas uma meia dúzia de pessoas que são utilizadas apenas para ter a referência do momento em que entra em combate, em que os exércitos se chocariam. Porque, na verdade, todo o exército do Thanos é introduzido em computação gráfica. E falando do Thanos ainda, outro ponto legal é de vermos como que foi a cena do confronto do Capitão América com o Thanos, onde a gente vê que os atores estão literalmente dando vida à cena sem a computação gráfica. E finalizamos o vídeo com uma das cenas mais marcantes do filme, que é o encontro das heroínas depois que o Peter Parker entrega a Manopla do Infinito para a Capitã Marvel. A cena foi muito marcante por envolver as principais personagens femininas da Marvel. Algumas com o uso da pós-produção, porque elas usam gadgets, como, por exemplo, a Pepper Potts, e até a Valkyria com a sua estrutura do Pegasus, que, na verdade, é uma estrutura controlada por dois caras. Fica a curiosidade que, nessa cena, o Homem-Aranha foi interpretado por um dublê do Tom Holland. Então é isso. Esse foi o videozinho de hoje mostrando pra vocês os bastidores da cena do combate dos Vingadores Ultimato, uma das cenas mais marcantes dos últimos anos aí do cinema, e uma das minhas cenas favoritas dos filmes da Marvel. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de esmagar o seu like, se inscrever no comentário nerd caso você não seja inscrito, e seguir as nossas redes sociais que estão na tela e na descrição também. E antes de terminar o vídeo, eu quero falar com vocês de uma campanha de arrecadação de uma vaquinha, onde a mãe da Mariane e da Maria Cecília está precisando da ajuda da gente. As duas são portadoras da doença AMI, que é uma doença degenerativa muito grave. O tratamento é caríssimo. Eu tô deixando pra vocês também o link dessa vaquinha na descrição. Se não tiver como doar financeiramente, só compartilhar a história delas já vai ajudar muito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por hoje é só. Um abraço e até o próximo vídeo.